Pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta sexta-feira, 15 horas e 34 minutos para estar trazendo o primeiro vídeo do ano plataformas de investimento, plataformas hype a primeira delas que eu tenho para trazer é a Hash Palace ela saiu no dia de hoje ela oferece aí 3 planos o primeiro de 10%, o segundo de 12% e temos aí um terceiro de 15% diário ela só trabalha com o Bitcoin o mínimo de investimento é de 100 mil satoshis o mínimo de retirada é de apenas 10 mil satoshis conforme mencionei, a plataforma saiu no dia de hoje, zero dias online temos aí quase 9 Bitcoins depositados 1.413 contas participantes do projeto e também já temos aqui 338 mil satoshis pagos o programa de parceria da Hash Palace oferece 5% de comissão no primeiro nível do investimento dos seus indicados vamos aqui a parte de provas de pagamento sobre a Hash Palace ela é do mesmo administrador da BitChoco uma hype que durou 30 dias pagando que eu tive a oportunidade de participar isso não quer dizer absolutamente nada a Hash Palace pode parar de pagar amanhã mas considerando o histórico é oferecido pelo antigo administrador da BitChoco que é o mesmo dessa Hash Palace então eu resolvi participar do investimento temos aqui os comprovativos de saque aqui 40 mil, 10 mil satoshis vou clicar aqui na Hash para poder dar uma verificada se procede temos aqui 10 mil satoshis 38 centimos de dólar ok sobre a questão do investimento vamos passar aqui para a parte da minha conta dashboard tem aqui o depósito ativo de 100 mil satoshis o ganho diário é de 10% para esse plano e a duração do plano é enquanto a plataforma existir enquanto ela permanecer pagando para você fazer um depósito pode vir aqui em make a deposit selecionar o plano que melhor convir obviamente a maioria dos casos serão de 10% diário já está pré-selecionado você preenche com um montante já vem pré-selecionado 100 mil satoshis você pode depositar um ou outro quantia se você desejar já vem aqui marcado a única opção disponível é bitcoin e clicar em spend temos um menu superior aqui temos aqui a possibilidade de fazer o saque histórico de saque ganhos programa de parceria você pode estar utilizando as peças publicitárias para poder promover a Hash Palace caso você não tenha interesse em fazer investimento nesta hype ok a segunda plataforma que eu tenho para trazer aqui no dia de hoje a Paydeck essa é uma plataforma de planos de hora em hora temos aqui o plano inicial com depósitos a partir de 1 dólar todos eles até 50% de ganho a cada hora planos de 3 horas planos de 6 horas 15 horas e tem planos diários também o programa de parceria oferece até 10% de comissão sobre o montante do investimento dos seus indicados mais abaixo temos o montante depositado e mais à esquerda temos os últimos saques aqui da plataforma você pode estar depositando com dólar via perfect money payer e added cash ela também aceita criptomoeda mas ultimamente não tem recomendado nem feito depósitos utilizando criptomoeda em plataformas que pagam a cada hora visto que é o montante mínimo para você fazer solicitação de saque por essa modalidade geralmente é alto então acaba não compensando visto que plataformas de hora em hora elas geralmente não duram muito tempo vamos passar aqui para a parte de acampo para mostrar para vocês eu tenho aqui meu acampo apenas 17 centímetros para poder fazer o teste aqui do saque mostrar que ela está pagando eu fiz um investimento aqui de 1 dólar no plano de 6 horas já saquei totalmente o montante que eu tinha disponível mais o lucro e fiz um novo depósito de 1 dólar para poder estar aqui testando com vocês vamos a parte de saque fiz um investimento via payer eu gosto de fazer depósitos utilizando dólar visto que tem mais opções para você resgatar o seu rendimento com mais rapidez comparados a criptomoeda pelo menos tem sido mais interessante para mim temos 17 centímetros vou preencher aqui com o montante vou clicar aqui em request pede para confirmar vou clicar em confirmar o saque foi processado temos aqui o ID da transação então Paydex está pagando sem qualquer tipo de problema beleza vamos aqui a parte de make deposit para mostrar aqui as opções de plano temos aqui o plano inicial de 34 a 50% a cada hora por um período de 3 horas isso te dá 102% eu tenho optado pelo plano de 6 horas que te dá 105% de retorno por 6 horas 17,5% a cada hora por um período de 6 horas tem também o plano aqui de 15 horas todos os planos com depósito inicial a partir de 1 dólar mais abaixo temos as opções para você estar fazendo depósito além obviamente do dólar temos diversas criptomoedas outra plataforma que eu também estou testando que saiu no dia de hoje Just Perfect também tem a modalidade de planos de hora em hora eu também tenho aqui o montante mínimo para poder fazer um saque de 10 centimos vou mostrar aqui para vocês a parte do saque para ver se está funcionando se a Just Perfect está pagando eu fiz depósito via Payer vou selecionar a opção aqui Payer montante de 10 centimos disponível para testar aqui clicar em Request pede para confirmar tem um botão aqui mais abaixo para poder confirmar o saque foi processado temos aqui o ID da transação mais uma plataforma de hora em hora pagando sem problema vamos aqui a parte da Home para mostrar aqui as informações da Just Perfect vou explicar aqui para vocês temos aqui mais abaixo os últimos depósitos os últimos saques inclusive aqui o meu de 10 centimos via Payer o programa de parceria também oferece 5% sobre o montante do investimento dos seus indicados ela aceita Perfect Money Payer também trabalha com criptomoedas ok no mais vou deixar aí os links mais abaixo destas novas plataformas de investimento e também das plataformas que ainda seguem pagando lembrando sempre gente que Hash Palace pretendo trazer a prova de pagamento o mais breve possível Paydeck e Just Perfect são Hypes qualquer tipo de investimento em plataformas Hype envolve alto risco portanto nunca jamais invista aquele montante que for lhe fazer falta eu espero eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu Tchau Tchau Tchau